Fala galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o Mika E estou aqui com um game, cara, que eu não sei bem explicar É o Battlefield 1 Porque tem um Battlefield antigo, né, cara? Mas eu acho que Battlefield, gente, não se chama bem Battlefield 1 Chama Battlefield 1 de um ano lá E alguma coisa Então vamos começar, porque eu já estou na meia da história Se eu ver que está dando bom esse vídeo Vou começar uma série Se eu vou começar uma série, pelo menos em uma das histórias Se eu ver que está dando bom ainda Eu tento, porque eu nunca zerei uma história Não, eu praticamente nem joguei esse jogo, só para vocês terem ideia Eu, assim, eu só tenho uma iniciada em cada uma das histórias mesmo, cara Então, tipo, não conheço muito o jogo ainda, sabe? Então, se liga aí, não, que eu sou meio ruim ainda nesse game Nem tanto, né, mas se eu aceitava Então vamos aqui, ó Tô morrendo, velho Como assim, mano? Meu Deus, velho Como assim, como é que eu... Eu não entendi, cara Sinceramente, eu não entendi, velho Eu sei como é que eu morri, mas... Eu sei como é que eu doença Eu sei como é que eu posso ficar Tá É É É É É É É É O O Pode Ah Ah O A O A O Mas eu vou fazer um resumo pra mim, rapaz. Meu Deus, meu cara... Nossa, isso foi demais, cara. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa dá essa volta também. Estuprem! Espere! 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 Espere, espere! 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 O que? Eu com 25 de vida. Eu acerto! Não se usa a ganhada. Não, se joga assim, mano. Usa aqui. Vamos, rapazes, lá em cima! Mas está aí o jogo, vamos conseguir ir aí. Ele tem que estar bem fantástico, porque ele não vai ser muito forte. Mas, vamos, 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 vamos! Ele está, vamos, 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 vamos! Vai conseguir o nome do cara que ele fica em roda e o noto até que a porta que ele estava antes do saver do mar, foi um pc que ele estava fazendo a nossa piscina. Ah, vou morrer, morri, morri. Véio, vocês estão morrendo demais aqui. Então, eu queria comprar um... Queria ter um PC, tipo... Eu acho que eu gravava uns gameplays com vocês, mas eu queria os gameplays da hora, sabe? Que, por exemplo, a GTA 5, eu comprava, ou baixava a GTA... Comprava, né? E, tipo, eu colocava tudo no Ultra e fazia gameplay com vocês... Sem me decair na GTA. Agora eu não consigo, mas eu não consigo... Não consigo, mas eu posso... Você vai ficar bem assim, com certeza... Não consigo não, mas eu não consigo... Suze? Não, mas eu não, mas eu não attractive. Que isso, cara? Mas eu não史éris. Eu não me... Ex反再來? Ah, não! Que isso! Esquece! Entendi! Pega a bomba Pega a bomba Isso é sim, não chave Pega a bomba mãe um tiro daquilo lá tira 25 de vida cara mentira muito roubado pelo amor de deus viu gente Não, não, não. Vamos rapazes, lá em cima Agora é a parte do... Deixa eu matar o chefe Deixa eu matar o chefe Deixa eu matar o chefe Apagaio Você correu Você correu Que como velho O que é isso? 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 o o o o o o E aí E aí Arquita E aí 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 Puta mano, que difícil, mano. Que difícil, mano. Tem muito pra ir. Não pra ir. Tio de choque de longe, que é péssimo. Tio de choque. Não, não. Tio de choque. E te voltando aqui. Tem que passar de um grande. PITO. Tio de voce. Ah, grenadinha. É, agora é pra onde? Lá em cima? Outro lado, né, mano? Isso aqui é o outro lado. Tá. E agora... Será que eu tô saindo? Passar porra. Mano, mano, tô saindo. Ué, mas tá mandando ele pra lá. Será que é por lá em cima? Tá alguma estradinha pronta assim? Vamos continuar. Não, mano. Vai sair, mas não conseguiu. Fazer um futebol muito, uma cara que ele caiu. Não tem alguém que ele fica aqui. Sai. Futebol muito caro. Fica bem. Fica bem. Se eu for pra lá, eu saí fora da missão. Ah, tem uma estradinha perrida. Ah, tem uma estradinha perrida. Coparam os pobres. Pai Coachlon. Colabiam enfim. Não falta a esp embr Iris'd. Não falta a espalha. Eu compreendo. Eu quero pegar os cor越istas. Não podemos Cooper. Ponenter. O safest foi! De repente, um inimigo insistir. Ai, venha que disse a gente! E aí Tá quer dizer então tá certo E aí nesse eu gostei Partilha o vídeo mano Escreva-se no meu canal Eu tô procurando fazer vídeo mais desse jogo Que eu tô conseguindo gravar ele melhor Então se você estiver gostando avisa aí Continua fazendo vídeo desse jogo Então valeu Falou